Música Jesus entrou no barco com seus discípulos Ele estava cansado e na poupa foi dormir Eis que em alto mar todo o barco se jogava Pelo vento e a tempestade os seus discípulos apavoravam O mestre está dormindo, os discípulos se falavam Vamos acordando, nós vamos terecer A Jesus então chamaram e ele respondeu Homens de pouca fé, onde está o vosso Deus? Ele levantando disse Jesus, cala-se mar, aqui é pra ter vento A tempestade parou, tranquilo o barco navegou Os discípulos maravilhados assim falavam Que o mestre que até o mar e o vento lhe obedecem Nosso patinho era jogado e ia não pra cá Pelo vento e a tempestade em alto mar veio assolar O mestre está dormindo, os discípulos se falavam Vamos acordando, nós vamos perecer A Jesus então chamaram e ele respondeu Homens de pouca fé, onde está o vosso Deus? Ele levantando disse Jesus, cala-se mar, aqui é pra ter vento A tempestade parou, tranquilo o barco navegou Música 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 Legenda Adriana Zanotto